Hello, good morning rapazinhos e mocinhas do Infantil 4, que eu sei que vocês estão crescendo, estão lindos e eu espero que você esteja contente, que você esteja bem aí na sua house para mais uma English Class e mais uma aula de recriação com a Tia Rose. Passaram aí a segunda, terça, quarta e quinta com as Tias Deus e Anne e a Tia Cristina e hoje somos nós, ele e a Tia Rose. Certo, crianças? Olhem só, eu espero que você aí esteja já com seu materialzinho do lado, que nós vamos utilizar, que você já tenha agradecido a Deus por este novo dia, por ele estar nos protegendo e cuidando de todos da nossa família. Então, vamos lá começar com a nossa atividade? Vamos lá, pegando o English Book. Já pegou? Ótimo! Agora vocês vão localizar a página 46. Essa página aqui, olha só, que é a 46. Thirty-six. Ok? Digam para a teacher o que vocês estão vendo, o que vocês conseguem observar nessa página. Ah, nós temos duas cenas. A primeira cena e a segunda cena. Isso mesmo. Olha só aqui no canto, o que é que diz? Find the differences and draw. Encontre as diferenças e desenhe. Para isso, você vai utilizar o seu pencil. Mas primeiro, você vai observar bem direitinho o que é que está faltando na cena de baixo. O que tem na primeira cena e a segunda cena não tem? O que será? Existem diferenças. Vocês vão procurar aí? A teacher vai deixar vocês procurarem, vocês identificarem o que está faltando nessa cena. Vamos lá. Deem um pause no vídeo. Procurem as diferenças que a teacher vai dizer aqui para vocês. Tá certo? Façam esse combinado. Pronto? Pronto? Pausaram. E agora é a vez de conferir. É o momento de conferir. Que diferenças são essas? Eu sei que você encontrou todas elas. Quatro diferenças. Eram mesmo quatro diferenças. Four differences. Vamos lá conferir. Na cena de cima, haviam três beds. Não era? One, two, three. Isso mesmo. E na cena de baixo, não tem as três beds. Não tem. Está faltando uma caminha no meio. Entre a cama small e a big bed. E a grande. Está faltando uma caminha da mommy bear. Isso mesmo. Então, vocês vão desenhar e colorir. Aqui no canto, nós tínhamos uma chair e o papa bear. Sentado na chair. Certo? Você vai desenhar a chair, claro, aqui do lado. E sentado na chair, o papa bear. Isso mesmo. E agora, que outra diferença vocês encontraram? Ah, na small bed, na cama menor, na cama pequena, O baby bear estava dormindo. Não era? Isso. Ele estava deitadinho aí, ó. Bem aqui na caminha dele. E aqui ele não está mais. Então, você desenha ele aqui. Tirando o seu soninho. Se preparando para dormir. Não é mesmo? Porque o papa bear está contando uma linda historinha para eles. Para ele. Você viu aqui qual é a historinha? Dá para identificar pela capinha do livro. Uma garota que usa um capuz vermelho. Isso mesmo. É a historinha da chapeazinho vermelho. Que você pode pedir alguém na sua casa. Mamãe, papai, vovô, vovó, titio. Qualquer pessoa que coloca você para dormir. Para contar essa historinha para você hoje. Antes de você dormir. Hum, é uma boa ideia, não é mesmo? Prontinho. Então, já que você identificou todas as diferenças. Você desenhou e agora é só pintar. Tá certo? Ok. Agora nós podemos ir para a nossa outra página. Que é a 47. 47. Vamos ver o que nos espera nessa página? Olha só. Essa página aqui. E nessa página nós também temos cenas. Só que aqui são três cenas. Tá certo? Nessas cenas nós conseguimos ver a personagem da historinha que nós estamos estudando. Que é a Gold Blacks. Não é mesmo? Olha, nós conseguimos ver a personagem. Certo? Em cada cena ela está sendo representada. Mas o que nós vamos fazer nessa atividade? Vocês vão prestar atenção no passo a passo do que aconteceu. A teacher vai contar um pouquinho do que aconteceu quando ela entrou lá na house. Tá certo? E então vocês vão circulando o número de acordo com o que a teacher for falando. Porque embaixo de cada cena tem lá os três números. One, two, three. One, two, three. Você vai pegar o seu pencil, preparar o seu pencil. Ou pode também utilizar o marker. Certo? Para ficar mais visível você pode escolher. Tá bom? E vai circular o número. Por exemplo, quando a teacher for falar a primeira cena. Você circula o número one. Quando a teacher for falar a segunda cena. Você circula o número two. E quando a teacher for falar a terceira cena. Você circula o número three. Então você vai colocar em ordem. Tá certo? De acordo com os fatos que foi acontecendo. Que a teacher vai dizendo agora para você. Então vamos lá. Code Locks resolveu entrar na house. Hum, que menina curiosa essa Code Locks. Ao entrar na casa. Ela viu three chairs. One, two, three. Então ela pensou. Eu estou achando que eu vou experimentar uma dessas chairs. Eu vou sentar na cadeira pequena. O que deve ser a melhor? A cadeira grande, big chair, deve ser muito dura. Muito desconfortável. A outra chair deve ser muito confortável. Mas a chair, a menor chair, a chair pequena, small chair, deve ser perfeita para mim. Então lá se foi a Code Locks e sentou na small chair. Track, mas é claro que não deu certo. A chair era muito pequenininha, muito small. E a Code Locks e grande, pegou um ploft. A cadeira quebrou. Mas a Code Locks e grande, pegou um ploft. Ela aprendeu que nunca mais vai entrar na casa de outras pessoas para xeretar, para mexer nas coisas dos outros. Ainda mais sem permissão. Tá bom? Prontinho. Agora vocês já podem circular as cenas. A teacher falou a primeira cena. Que ela foi, entrou na casa e ficou olhando as três cadeiras. Então aqui você vai circular o number one. Nessa primeira cena, circula o number one. Depois, ela ficou pensando, certo? E foi experimentar a small chair. Essa aqui era a small, não é? Então aqui é a segunda cena, onde ela resolveu sentar. Então aqui você vai circular o number two. E por último, ela sentou e ploft. A cadeira quebrou. Então, essa é a cena number three. Ok? Atividade realizada. Agora é só fazer o registro. Mas antes, a teacher quer cantar uma canção de goodbye para você. Tá certo? Faça aí bem bonito. Tira foto. Dê aquele sorriso. Que a teacher vai gostar muito de ver a realização da sua atividade. Tá certo? E agora, it's time to say goodbye. 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 Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye. Tchau, tchau, tchau.